E aí, gente, bom dia, tudo bem? Deixa eu mostrar para vocês como que está a nossa horta. Aí, o Rakan. A Kali, os dois Grud. Gente, olha aqui, ó, esse daqui, ó, todo morango, moranguinho, ó, tudo moranguinho, olha. Olha, esses daqui, as mudinhas, foram presentes de uma amiga, aqui da região, a Dona Irene. Muito doce esses morangos. O solzinho abriu. Olha como que está linda a nossa horta. Aqui o boldo. Aqui eu tenho mandiruna. Aqui é hortelã. Aqui é pimentinha. Olha que linda que elas estão. Super saudáveis. Olha só. Ah, não, isso é joaninha. Aqui é orégano. Aqui é a rúcula. Já estou tirando algumas. Aqui cor de flor. E para cá. Nós temos... Salsinha. Aqui é uma planta que se chama quinor. Um temperinho muito gostoso também. Muito bom. Aqui já é coentro. Coentro. Aqui é cebolinha. Aqui é abóbora. Aqui a gente tem beterraba. Olha que lindas que elas estão. Aqui couve-flor. Aqui é pimentão. Também está muito bonitinho. Estão crescendo muito bem. Aqui é giló. Abóbora. Está começando. Começando. Mas está bem bonitinho também. Aqui é brócolis. Aqui é mudinho. Aqui. Já tem. Também está crescendo bem. Abóbora. Esse canteirinho. Esse espaço ainda está. Isso aqui foi um transplante. Que eu fiz tem dois dias de couve. Aqui também. Aqui é alho porão. Está crescendo. Cenoura. Brócolis. Alface. Tenho até que plantar mais alface. Tem muito pouco. Mas olha. Eu vou tirando. Aos pouquinhos. Para o consumo. De baixo. E ele vai repondo. Sabe? É uma forma de não acabar com o pé de alface. Ali o Dom. Dom. Ei Dom. E aqui que a gente faz a compostagem. É pouquinho. Mas sustenta tranquilamente a nossa horta. Ali. Olha ele. Ah. Já perguntaram quantos metros tem essa hortinha que eu fiz aqui. Tem 40 metros quadrados. Dá para plantar bastante coisinha assim. Um pouquinho de cada um para o consumo. Fica bem legal. Olha que bonitinho que fica. As coisas vão começando a crescer, né? É uma benção. E muito bacana. Nossa. Dá um orgulho. Muito legal. Sabe? Você pôr na mesa o que você planta. Não tem preço, não. É bom demais. É isso aí, galera. Um lindo dia. Tá nubladinho. Tá fresquinho hoje. Muito lindo. Vamos para lá. Os pés de pêssego. Isso aí. Vamos fechar aqui o vídeo com a nossa plaquinha de morango. Boa tarde a todos. Até o próximo vídeo.